Música Eu coordenando o meu corpo a maneira como eu quero me movimentar facilita muito, traz fluidez para a sua corrida. Você pode conseguir isso de uma forma consciente ou você pode conseguir isso de uma forma inconsciente. Como seria uma forma inconsciente? Correndo. Não, apenas corra. Vai lá e corre. Você vai vendo que com o tempo, com o volume, com a carga de treino que você vai colocando no seu corpo, esse movimento vai se tornando muito mais fácil. Você vai ganhando mais fluidez nesse seu movimento. Isso trabalhando de forma inconsciente. Você não está pensando em como você quer posicionar a sua pelve, em como você quer posicionar o seu quadril, em como você quer trabalhar os seus braços, como que vai ser o apoio do seu pé no chão e como que vai ser o seu desequilíbrio durante tudo isso. Você simplesmente corre. Aquele ponto. De sair do ponto A ao ponto B. Beleza? Você faz isso de qualquer forma. Mas lembre-se, mais uma vez, não tem certo e errado. Existem consequências sobre isso. O corpo busca se adaptar. Mas muitas vezes a sobrecarga é tão grande no organismo que ele não consegue se adaptar. É aí que vem a lesão. Gera essa sobrecarga no seu organismo, no qual ele não consegue se adaptar e você acaba machucando. Pode ser a famosa canelite, pode ser a dor no joelho, o joelho de corredor, que é a dor na banda iliotibial, uma inflamaçãozinha. Tudo isso pode ser por uma sobrecarga que muitas vezes nem sempre está ligada à sua carga de volume e intensidade. Carga de volume e intensidade são as principais razões que geram a lesão. Beleza? Só que, dependendo da maneira como você sobrecarrega o seu organismo, se você corre saltando muito, você está gerando uma sobrecarga, digamos, desnecessária para o seu organismo, já que você quer ir para frente. Você não quer ir para cima. Para que eu vou ter uma oscilação vertical tão grande? Quanto mais alto eu vou, maior é a aceleração contra o solo. Maior é a aceleração contra o solo, maior é a aceleração do solo contra você. É a força de reação do solo. Isso tudo você tem que pensar. Você tem não. Seria interessante você entender, para justamente você entender por que uma maneira de correr pode ser menos eficiente, por assim dizer. Menos eficiente, o que eu quero dizer? porque vai gerar uma carga no seu corpo desnecessária para o seu objetivo. Seu objetivo é correr, correr mais rápido. Eu preciso saltar, ter 12 centímetros em cada passo enquanto eu corro? Não. Mas eu corro mil metros dessa forma e tenho sucesso? Consigo correr com isso? Meu corpo pode ter se adaptado? Pode. Vamos lembrar de uma coisa, gente? O corredor, o vitorioso, não é o corredor mais eficiente. É o corredor mais rápido. Não é o que gasta menos energia. É o que chega primeiro. Não é o que está poupando as articulações ou a saúde do seu joelho. É o que chega primeiro. Agora, se você pensa em ter longevidade na corrida, é interessante você pensar em como trabalhar o seu corpo como um todo. Beleza? Quando eu falo como um todo, é trabalhar a consciência do seu movimento, trabalhar o fortalecimento do seu corpo, trabalhar a coordenação motora do seu corpo para que você corra gastando o mínimo de energia possível para o seu objetivo. Isso é ser eficiente. Beleza? Porque lembre-se, atleta lesionado não treina. E se você não treina, para você evoluir fica muito difícil. Ah, Andrei, já vi por aí que não adianta. Isso é perda de tempo fazer educativos. Pois é. Pois saiba que fazendo os educativos é que você ensina o seu corpo de forma consciente de como você gostaria de se posicionar. Se você quer ajustar o seu padrão de movimento, fazendo educativo vai te ajudar muito. Educativo nada mais é do que a fatiada da corrida. São certos tempos que você vai trabalhar a corrida, seja a ação do quadril na flexão, seja a ação do quadril em sua extensão, seja o posicionamento onde você quer que o seu pé apoie. São vários pontos que você vai trabalhar no educativo. Mas, como qualquer educativo, ele tem que ser bem feito. É tipo ir à escola. Não adianta você simplesmente ir à escola. Se você não aprendeu o que está sendo passado lá, já tem os números internacionais aí, fala sobre educação no Brasil, como é que está. Tem muita gente saindo da escola, mas sem saber nada. É mais ou menos por aí. Se você faz educativo sem corrigir, sem fazer o ajuste correto, não vai adiantar muita coisa mesmo. O educativo acaba sendo um educativo. Por isso, tem a consciência sobre a execução do movimento. Tanto no educativo, tanto no exercício de força. Aquela exigência para você ativar o músculo, o quadril. Para que eu estou fazendo aquele exercício? Qual o músculo primário que eu estou querendo trabalhar nessa ação muscular, nessa atividade que eu estou fazendo? Então, a consciência do que você está trabalhando é bem interessante. Para que você não saia por aí correndo, para que você não saia por aí se machucando, sem saber por quê. Achando que a solução da sua vida está no meio de compressão, no tênis que você vai utilizar. Ok? Tenha consciência nisso. Que até com a consciência fica mais fácil de você escolher o seu tênis. Qual o melhor tênis para cada ponto? Tenha consciência. Experimente. Experimente correr descalço. Experimente correr na grama. Experimente correr na areia. Veja como é que o seu corpo trabalha nesses diversos ambientes. Lembre-se, corrida é percepção. Perceba-se. Sinta o seu corpo. Sinta a diferença de você correr com a pelve. Vai adianto. Ou correr sentado. Ou então correr um pouquinho mais em pé, ajustado, com ombigo nas costas, em desequilíbrio. Você desequilibrar o seu corpo, correr com a ação da gravidade, te ajudando. Faz o teste depois. Perceba o seu corpo. Vai lá. Fica em pé. Sobe, balança. Para frente e para trás. Mas perceba que é o seu corpo inteiro. Eu não estou indo para frente e para trás. Aqui mantendo o meu quadril parado. Ok? Você pode perceber até pelo ponto de pressão no seu pé. Como que você vai sentir esse ponto de pressão mudando. Assim você vai sentir você trabalhando o seu centro de gravidade. Vai para frente. Vai para trás. Se eu estou aqui, o peso está no meu calcanhar. Continua com o peso no calcanhar. Continua com o peso no calcanhar. O interessante é você levar esse peso à frente do seu corpo. Para que você esteja quase caindo. Perceba isso. Trabalhou. Uma boa dica para você perceber o seu corpo. Beleza? Ótimo. Outro ponto. Para você perceber agora o impacto. Como que você pode trabalhar para você perceber o impacto no seu corpo. Saltitos. Saltitou. Beleza? Estou saltitando. A importância de um corpo firme. Por quê? O impacto. Lembra do impacto? Na bolinha. Vai bater. Ó. O que acontece com o corpo? Ou ele deforma. Está deformando a bola. Beleza? Ou então. Ele. Não vai dar para dar um slow motion ao vivo, mas. Ele desloca. A bola deformou. E deslocou. Ou então. Deforma. E fica. Com o seu corpo é a mesma coisa. A gente pode acabar absorvendo esse impacto. Deformando o corpo. Ou então. Firme. Com o corpo firme. Ok? Ele te desloca para cima. Quer fazer um bom teste? Saltita aí. Relaxa o seu umbigo. Estufa a barriga. E saltita. Depois coloca o umbigo nas costas. Quando eu falo coloca o umbigo nas costas. Puxou. Mantenha ele aqui atrás. Está fininho. Cinturinha. Saltita. Está saltitando? Percebe. Solta o umbigo. Percebe se não vai ficar mais difícil. Você está vendo como a ação do impacto no seu corpo. E como você precisa de um corpo forte para se manter estável. Outra questão muito interessante que você pode testar. São os próprios educativos. Eu não quero ir para cima. Eu quero coordenar o meu corpo. Eu quero coordenar a minha ação motora. Eu vou puxar a minha perna na corrida. Eu não vou empurrar o meu corpo para cima. Eu só vou conseguir ensinar a puxar a minha perna de forma consciente com a execução de educativos. Eu quero fazer uma ação pensada. Não, não. Você não vai lá na fibra muscular e fala eu quero você trabalhando. Eu quero você descansando. Não. Você vai executar o movimento. A ordem do cérebro vai executar o movimento. Eu quero executar o movimento dessa forma. Eu quero executar o movimento de flexionar o meu quadril, subindo o meu joelho e depois descer. Sem transferir a energia de um lado para o outro. Mantendo o meu corpo firme e estável. Assim eu subo o meu pezinho e coordeno com o braço e perna. Quer fazer um outro teste para você ver a importância do seu braço e da sua perna? Bota o bracinho na frente. Segura assim. E faz o movimento para você ver como que o seu braço trabalha. É a energia do seu tronco. Então você vai fazendo esses testes. Você vai percebendo o seu corpo. Você vai vendo que tem uma forma mais interessante de você trabalhar o seu movimento. Talvez até ajustar o seu padrão de movimento. Um grande ponto que as pessoas falam para mim é Pô Andrei, eu não faço a menor ideia de como que o corpo é. Esse é um ponto na questão de percepção. Primeiro que você não consegue perceber como é que o seu corpo está se comportando. Certo? Porém, tem uma coisa muito interessante que é filmes. Você pode se filmar correndo para ajudar você a entender como que você está se comportando enquanto corre. Para você fazer essa autoavaliação e esse biofeedback. Outra coisa é você se filmar correndo. Ou correr na esteira com o espelho. Para você ir ajustando e percebendo o seu movimento. Ah, eu estou fazendo isso, eu estou sentindo isso. Que aí durante a corrida você vai se corrigindo. Mas, para você não ter que fazer isso durante a corrida, não tem um filme ali para você fazer. Os educativos são interessantes por conta disso. Você executa o movimento, você percebe, você pensa o que tem que executar naquele educativo. E depois você reproduz isso já numa corrida logo após. Isso vai te ajudar muito a perceber o movimento e ajustar esse padrão. E vê, por você, se você acha que é mais interessante manter, fazer os educativos ou não fazer os educativos. O educativo também é um bom aquecimento pré-corrida. Mas, feito bem feito, ele se torna muito mais do que um aquecimento. Ele se torna uma ferramenta maneiríssima para você melhorar a sua corrida. Ficar longe de dores e lesões. Ficar longe de dores e lesões.